Bruno, e a gente também está vivendo aqui no Brasil, a gente teve agora em março a elevação da taxa de juros, da taxa Selic de 2% para 2,75, uma elevação um pouquinho mais forte ali do que estava projetando o mercado e a gente tem a expectativa de uma nova alta de juros mais ou menos nesse patamar dos 75 Bips na próxima reunião, que já é agora em maio, no próximo mês, eu queria saber da sua percepção sobre essa alta de juros e como que ficam os investimentos, como que fica a estratégia de investimentos diante desse cenário, de uma possível elevação um pouco mais firme dos juros, é o momento de se posicionar em renda fixa, é o momento de se posicionar em renda variável, eu queria que você desse sua percepção a esse respeito, por gentileza. Legal, Felipe, nós vivemos diversos momentos econômicos, diversos ciclos, né, que vão trazendo alguns cenários para a gente, então se a gente olhar, fizer uma linha do tempo aqui, em janeiro de 2020, nós tínhamos uma taxa Selic de 4,5, né, já era um patamar muito baixo se nós tivéssemos comparado com anos anteriores que tinha uma média por volta de 10%. Aí, com a pandemia, nós tínhamos uma inflação que estava projetada abaixo do piso para o final do ano, dando espaço para o governo ceder com juros para dar lentamento na economia, para fazer com que as pessoas consumissem, veio também os planos emergenciais que ajudaram tudo isso. Então, com a queda brusca da Selic, muitas pessoas aproveitaram justamente com o título expressado de renda fixa. Eu gosto de falar de renda fixa também, porque com a queda da Selic, assim, foi lá para baixo, para 2%, como nós tínhamos até a última reunião, o mundo se virou, todas as pessoas viraram aqui para a renda variável, e às vezes é importante nós olharmos uma diversificação maior nos investimentos. A renda fixa, ela nunca morreu, ela sempre vai ser importante, todos os perfis, eles podem sim ter percentuais de renda fixa, basta a gente saber olhar o momento, olhar o cenário, que eu acho que é importantíssimo quem acompanha aqui a BMC, então vocês não trazem simplesmente um fato, vocês dão uma abertura de macroeconomia muito grande para quem quer investir, e isso é muito importante. Então, hoje, se nós olharmos, nós encerramos o ciclo de baixo da Selic, de política monetária expansionista, e nós vamos começar agora a subir juros até mais forte do que o mercado esperava. O mercado esperava, como você disse, por volta de 50 pontos percentuais, nós tivemos 75. Então, na próxima reunião, como nós já estamos criando algo por conta disso, é o momento da gente acompanhar a renda fixa com juros pós-fixados. Juros pós-fixados, eles vão ser atrelados normalmente ali à própria faixa Selic, a CDI, então é o momento de nós mudarmos um pouquinho o campo de visão. Como eu disse, em algum momento nós aproveitamos, sim, a taxa pré-fixada justamente com a marcação ao mercado, mas é muito importante nós mudarmos a chave agora e entender o cenário. Eu vejo, inclusive, em alguns grupos de pessoas que buscam por investimentos em renda fixa, comparando o cenário atual com o cenário do ano passado. Então, pessoas ficaram espantadas ali com o Tesouro Direto, com a NTNB, o IPCA+, pagando o IPCA mais 3,70, ou seja, você teria ali um juros real de 3,70%. E se você traça um gráfico que tem até mesmo no próprio site do Tesouro Direto, você vê que ano passado bateu próximo desse patamar e depois teve uma queda. E com essa queda da taxa Selic você poderia aproveitar a marcação ao mercado. Só que é o que eu falo, é o que vocês trazem aqui na BMC muito bem. O cenário macroeconômico hoje é completamente diferente. Nós estamos olhando para uma taxa, uma inflação acelerada e uma taxa de juros subindo cada vez mais, então não deve parar por aí. Quem está entrando em títulos de renda fixa ou de pré-fixados devem ter a consciência de levá-los até o conhecimento para gerar justamente aquele acordo da taxa e não sofrer com a marcação ao mercado. Pois é, uma pergunta que a gente acaba sempre recebendo aqui é a questão da marcação ao mercado, como você estava falando. Essa situação, essa possibilidade de ter retornos maiores acontece só na situação da queda de juros, Bruno. Quando a gente tem a elevação dos juros, fazer marcação ao mercado acaba ficando perigoso e também sem rentabilidade nenhuma, até perda de rentabilidade. Sim, exatamente. E é bem importante a gente falar sobre isso, porque é como eu falei, as pessoas costumam olhar momentos históricos para que se repita novamente. Então, a pessoa que bateu o olho num gráfico do ano passado de títulos pré-fixados, títulos híbridos que possuem a parte pré-fixada do dedo do direto, ela pode se enganar muito claramente. E é como eu disse, eu vi várias pessoas dizendo que iriam comprar esses títulos justamente porque eles bateram no mesmo patamar e a tendência era cair. E não é isso que a gente vê, né? Nós temos um cenário completamente diferente hoje.